Fala galera, boa tarde pra todos vocês Hoje galera, a pedido de muitos inscritos Hoje eu vou mostrar uma das minhas técnicas que eu uso pra tarrafiar Todo o meu esquema que eu uso, o balanço Pra você que é novo, que eu já postei vídeo Vou postar mais uma vez nesse vídeo Pra vocês verem detalhadamente como que é que eu faço pra jogar tarrafo do jeito que eu jogo Vou mostrar o esquema do coco Tem muita gente perguntando E eu vou explicar o que eu sei galera Em outras regiões pode ser que não funcione Mas aqui na minha região funciona muito bem Espero que vocês gostem Curte, comente, compartilhe, divulgue pra gente crescer cada vez mais Vamos acompanhando aí e prestem bem atenção Começarem com uma garrafa leve De preferência de verada galera Uma garrafa de 2 quilos, 3 quilos Pra você pegar o balanço Entendeu? Foi assim que eu comecei Começo aqui com a espia Vai dando voos circulares Pegando por cima da mão Dessa maneira Chegou no pano Mesma coisa Se a sua tarrafa for muito grande Você vê que ela não está sendo compatível com o balanço Pegando na água, o pano, isso aqui Fazendo isso aqui Pegando na água Pra você balançar Você dá 3 voltas 2 voltas Você Você mesmo vai Vai mesmo com isso Uma vez que tem muito pano Pode ser que ela pegue na beirada do barco Vou dar 3 voltas Dessa maneira Da mesma forma que você enrolou o pano A espia e o pano Você vai enrolar e vai pegar nessa pegada aqui, galera Porque tem a opção de pegar assim Ou assim Por baixo Assim Ou assim Olha o pano por baixo Tem muita gente que joga no pano De 2 maneiras Você escolhe qual você vai se adaptar melhor Vamos lá Eu não paro por baixo Aqui, galera Porque Hoje está aqui no caso Feito também É a mochada Aí, galera Outra coisa É... Prestem bem atenção no balanço, galera O balanço da tarrafa É o mais importante pra você jogar qualquer tipo de tarrafa Porque a tarrafa pode ser pesada Mas se você tem a técnica do balanço Você domina ela fácil Sem fazer muita força Claro Tem exercício de força também Mas se você saber É... Dividir as duas coisas O resultado vai ser Preendente Vai ficar de bobeira Vamos lá Pegou aqui, ó O começo da mão, galera Ó Ó Tá vendo aqui, ó O seu dedo em Indicador, ó Pega o começo aqui, ó Ó Sempre, galera A tarrafa tem que estar Arrumadinha Nesse jeito que eu jogo aqui, ó Não deixa a tarrafa aqui E pega o começo aqui, não Quando a tarrafa é assim Sempre pega ela retinha, ó Tá vendo, ó O chumbo todo Um por um Do lado do outro Pegou aqui, ó Colocou no dente E vai dividir, ó Ó Logazinho Vai dividir, ó Pega aqui, ó Pega aqui pra machucar Sabe a mão, ó Ó Ó Pega a mão Pegou aqui Virou Entendeu? Jogou o chumbo pro lado, ó Ó Aí, ó Você vê o fundo da tarrafa, ó Certinho Entendeu? Ó Aí vamos partir pra parte do balanço Veja o galvanço Veja o galvanço Veja o galvanço Vamos lá Leve também atenção no balanço, hein galera, ó Dividiu 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 Entendeu? Esticou a cabeça Estica a cabeça Joga o chumbo de lado Pegou o chumbo de lado Olha o balanço, ó Galera, presta atenção no movimento, ó Pra frente do corpo Agora vai pra trás Sem fazer força, galera Só deixar a tarrafa trabalhar com o próprio peso, ó Foi Com a mão virada, galera Presta atenção, ó A mão deitando, ó Mão direita Giro Esquerda Soltou o dente É muito rápido, galera, ó E agora só esperar ela abrir Pronto Entendeu? Movimento Bem simples, galera Só ter o controle do balanço Entendeu? O balanço é sempre importante, galera Não se esqueça De sempre balançar a mão E virar ela no final E fazer o leque Entendeu? Mas quando você vir aqui, ó Você faz o giro Solta o dente Depois da mão Maranha Tá ruim de ver Outra coisa, galera Ó Se você estiver no barco Presta atenção na hora de recolher, ó Ó Tá fechou Já enrolou a espinha do mesmo jeito que você começou Ó Ó Uma Na medida da outra, ó Ó Chegou aqui na beirada do barco, ó Espalha a tarrafa, ó Faz isso daqui, ó Pra você Acertar o chumbo certinho, ó Ó Faz isso, ó Pra acertar e lavar a tarrafa também Pegou aqui, ó A altura do seu joelho, mais ou menos, ó Seu joelho aqui, ó Botou na boca, divide Presta atenção no balanço, hein Vou botar aí câmera lenta e vou explicar Certinho pra vocês, ó Presta atenção, galera Arruma a base A base é muito importante, galera Procure ficar sempre no meio do barco Onde é que eu estou aqui, ó O mais afastado que você puder, ó Tá vendo que a perna tá aberta, ó Tá bem aberta, ó Pra que você tenha estabilidade Entendeu? Na hora de você balançar Aí vamos partir pro balanço, ó O balanço é o seguinte Você balançou Trava a mão aqui, galera Trava a mão, não solta Entendeu? Só solta quando ela estiver bem aqui, ó Em pé do bico da canoa Entendeu? Você começa a soltar Vamos lá Depois disso Você faz o giro da mão Esse giro Depois solta o do dente Por último, solta o pano Entendeu? Aí ela vai mais longe E você consegue ter Aproveitamento Jogando longe A roda dela toda Entendeu? Vamos lá Ó Mais uma vez, galera Presta atenção, ó Na frente do corpo Joga Agora pra trás Presta bem atenção Na virada da minha mão, galera Ó Virei a mão pra baixo, ó Forçando ela Agora só deixa ela vir Faz o giro Mão esquerda e dente, ó Essa segurada É pra caso o vento Tiver muito forte Contra Você dá uma segurada Uma atarrafa grande E no caso Você quiser aprender Segura ela Que você vai conseguir visualizar Ela abrindo melhor Aqui, ó Pra vocês terem uma noção Que o segredo da atarrafa É você fazer esse giro, ó Fazendo esse giro Você faz um desenho Da roda da atarrafa Certinho, ó Aqui como o vento pegou contra Eu tenho uma segurada Mas como É válido você fazer esse leque Pra atarrafa abrir a roda todinha Aí quando você estiver dominando isso Por último É... Você solta a mão Solta a mão, galera Faz, ó Joga a atarrafa Solta a mão E, ó Faz isso aqui, ó Com a atarrafa Tenta soltar Por último a mão Essa mão direita aqui Tá com o chumbo, ó Fazendo esse giro, ó Entendeu? Outra coisa, galera Quando o peixe bater, galera Sempre procura Enxar a atarrafa A favor da correnteza, tá? Porque aí a correnteza ajuda tanto a pescar E o peixe ensacar, entendeu? Sempre a favor da correnteza Sempre, galera O peixe bateu Não aceita forma, não Trabalha a atarrafa Deixa a atarrafa fazer o trabalho dela Fica desesperado, não Entendeu? Vai copiando Aproxima pra baixo Sem levantar muito chumbo Deixa a correnteza trabalhar A atarrafa lá embaixo Só vai dar um leve toquinho Pra ela juntar o chumbo Juntou Ela fez... Ela tá juntinha assim, ó O plano certinho Arrasta Vem arrastando devagarzinho, galera Muitas das vezes O peixe vem quietinho Você arrastando desse jeito aqui Ele nem sente você trazendo ele Aí... É mais garantido você pegar o peixe Vamo lá, galera Explicando a técnica do corpo Essa técnica é o quê, galera? Técnica baiana Entendeu? Cultura baiana O corpo, galera É mais utilizado Nas horas que o peixe tá boiado Também ocorrem as ocasiões De você pegar o peixe Fundado Que escuta o barulho Do eco do coco Existem essas duas possibilidades, galera Aí depende da sua sorte Você pode mandar o coco Peixe ir de cima E não for da sua malha Mas... Se for Vai ficar Porque o peixe Quando escuta O barulho da pedra O coco Ele vai escutar Ele vai fazer esse barulho, ó Tá vendo? O barulho Esse eco Esse eco Atrai o peixe Até a pedra Quer dizer Ele corre Do coco Mas na mesma hora É muito rápido, galera Ele sai E volta É na hora que você chama a tarrafa em cima Por quê? Porque ele acha Que é um meio de comunicação Entre os outros peixes Porque a tainha É um peixe que pula Entendeu? A tainha maior E bate o rabo Entendeu? Na água Como meio de comunicação Talvez Com as outras tainhas Eu tô falando A minha A minha versão, galera Aí vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Na minha opinião Aí, galera Você Use o coco nessas ocasiões Pode ser Que você jogue o coco Num lugar Que o peixe Não tá boiado E vem Mas Quando o peixe Tá boiado Também você joga Ele não vem Porque tem muitas das vezes Que o peixe tá espantado E escuta um barulho De Você jogando Alguma coisa na água Ele corre e não volta mais Mas se você jogou Uma, duas vezes E veio Pode Pode botar o coco Que eles vão atender Entendeu? É E vamos botar Na prática aqui O coco A distância Mais ou menos Que você joga Para você conseguir Pegar ele de volta Você sempre, galera Bota o barco Para andar Joga o coco E deixa Jogou o coco Ele fez o barulho Espera o coco Aquela espuma E manda em cima Aí você pega o coco Laça o coco E bater o peixe Pode ficar tranquilo Vamos lá Vamos lá, galera Tô usando esse vídeo aí Por causa devido muito vento Não deu para registrar No vídeo de hoje Vamos lá, galera O coco É usado Quando o peixe Tá boiado E afundado, galera Aí você Se aventura Quando o peixe Tiver boiado Você mande o coco Entendeu? Para ver o que que vem Peixe tá boiado Jogou o coco Ele vai correr Do coco Mas logo em seguida Vai ser muito rápido Ele vai voltar É nessa hora aí Que a tarrafa cobre O peixe e o coco Aí o coco O bom do coco É que você Joga ele toda hora E evita de você Ficar carregando Peso Que é saco de pés Essas coisas assim Eu gosto muito Da técnica baiana Aprendi com Com escrita aí Nosso amigo Bertão Foi ele que me ensinou E aí eu fui me adaptando Até chegar No nível que eu estou hoje, galera Usando o coco aí E tendo bons resultados Espero que vocês aí Tenham bons resultados Entendeu? Espero também ter respondido vocês O coco é utilizado Para chamar a atenção Do peixe Galera Peixe Sai da galhada A gente bota o coco Na beira da galha E chama o coco O peixe Sai da galha Para ver o que que é A hora que você pega o peixe Entendeu? Coco Pescando a beirada No meio É bom na meia água, galera Galera No fundo É bom pedra mesmo Entendeu? No fundo O coco A pedra É mais viável Porque ela solta aquela espuma E o peixe Vai naquela espuma O coco O peixe Vai na beira Na superfície Por causa do barulho Aí vocês puderam ver aí Peguei um cardumezinho de tainha top No lanço Fila de bom Vocês verem aí que dá certo A técnica do coco Vocês podem ver no meu vídeo aí E eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Deixem o like Comentem o que vocês acharam E até a próxima Fui Desejo a todos que aprendam Como jogar tarrafa Nesse estilo que eu jogo Valeu? Bons treinos para vocês E fiquem com o restinho desses videozinhos top Tchau Tchau